Esta é a marca do Zorro, de Paulo Zorro Fonseca. O técnico português do Shakhtar Donetsk prometeu e cumpriu. Foi assim que se apresentou na conferência de imprensa, depois da vitória dos ucranianos sobre o Manchester City no último jogo da Champions League, que garantiu a passagem aos oitavos de final. Foi um jogo quase perfeito. Vencer o City não é fácil. E nós fomos uma equipa muito solidária. Fomos uma equipa que defendeu sempre com grande rigor. E fomos sempre uma equipa que saiu com grande qualidade para o ataque. Tudo parecia jogar contra a equipa ucraniana. O Shakhtar estava num dos grupos mais fortes, com o City, o Nápoles e o Feyenoord. Por isso, o ex-treinador do Futebol Clube do Porto tinha prometido vestir-se como o justiceiro mexicano, o defensor dos fracos contra os poderosos.